O bambu é sapecado com a ajuda do maçarico para tirar a umidade. Assim vai ficar mais leve. Depois passa óleo diesel para conservar. Câmaras de ar já usadas são cortadas, enroladas bem firmes. E com a ajuda de abraçadeiras, o abafador usado para apagar incêndios fica pronto em pouco tempo. A oficina de construção de abafadores ecológicos faz parte do curso Manejo Integrado de Fogo em Áreas Agrícolas, que é oferecido pelo Senar Goiás. A instituição trabalha em parceria com o Corpo de Bombeiros para evitar prejuízos causados pelos incêndios em vegetação. De janeiro a agosto de 2021, o Corpo de Bombeiros registrou 500 ocorrências a mais do que no mesmo período do ano passado de incêndios em vegetação. Esse crescimento de quase 12% na maioria das vezes é motivado por alguém que resolveu fazer alguma limpeza diária usando fogo ou teve uma atitude criminosa. As pessoas por muitas das vezes vão realizar uma limpeza de lote, uma limpeza de terreno e aquele fogo acaba saindo do controle e se torna um incêndio. As queimadas trazem prejuízos para o meio ambiente, saúde e podem provocar transtornos em rodovias. Um exemplo aconteceu na entrada de Nova Veneza. Começou numa moita de bambu, na região dos condomínios. Um caminhão-pipa foi usado para tentar apagar o fogo, mas o que parecia ser de pequena proporção parou uma das pistas da GO420. No começo de julho, no Parque Nacional das Emas, região de Chapadão do Céu, Mineiros e Serranópolis, um incêndio atingiu mais de 20 mil hectares e começou depois que a equipe perdeu o controle nos aceiros. No final do mesmo mês, parte da vegetação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros também foi destruída. 30 brigadistas gastaram dois dias para controlar as chamas. A gente tem que ter a consciência de que estamos vivendo também extremos climáticos provocados pelas mudanças climáticas, cujos efeitos aqui para a nossa região estão sendo sentidos principalmente na redução de precipitações e também na ampliação desse período de seca. Então, se temos secas mais intensas, a gente tem que redobrar os nossos cuidados para fim de evitar qualquer tipo de incêndio ou a propagação desses incêndios. Quem for pego em flagrante enquanto coloca fogo em vegetação pode ser preso. Por isso, o Corpo de Bombeiros alerta. Jamais se deve colocar fogo em folhas, lotes, terrenos e na zona rural é preciso fazer a prevenção com aceiros, que é a retirada de faixas da vegetação seca com máquinas ou ferramentas. O fogo deve ser evitado nesse tipo de trabalho. O produtor rural, morador da zona rural, deve ter a sua propriedade aceirada. O aceiro é uma porção de terreno limpo, retirado à cobertura vegetal, de maneira que quando o fogo venha, caso ocorra algum incêndio, ele não tome proporções grandes, ficando mais fácil para que se combata esse incêndio.